Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre Petrobras, código de negociação avaliado no vídeo PETR4. Veja que nos últimos 5 dias a empresa está com uma alta de 4,17 e nos últimos 30 dias vem para 7% de alta. Já nos últimos 6 meses essa alta vai para 24% e nos últimos 12% 40% de alta. Então quem aproveitou a euforia do mercado, conseguiu comprar abaixo dos R$25,00, conseguiu ter uma rentabilidade bem mais bem interessante. Veja só, mais de 60% para quem comprou a R$21,00 fora dividendos, que ela distribuiu bastante dividendos. Veja só, somente nos últimos 12 meses a gente está falando de um yield de R$16,52,00, ela distribuiu mais de R$5,00, beleza? Então essa é a oportunidade de quem conseguiu aproveitar. Veja só, ela estava em uma alta acima dos R$30,00, teve uma queda, chegou nos R$12,00, quem comprou nos R$12,00, com certeza está muito mais feliz, mais de 185% de alta. Fora dividendos, quem reinvestiu com certeza conseguiu uma rentabilidade muito maior. Então assim, vamos comentar agora os resultados de Petrobras para vocês verem se de fato a empresa continua sendo um bom investimento. Beleza? Você que é novo no canal, já peço que se inscreva e deixe seu gostei e se gostar do nosso conteúdo. E em caso de dúvidas, deixe aqui para a gente embaixo. Olha só, a gente vai estar começando aqui pelo release, tudo bonitinho. Veja os principais resultados. A empresa teve um lucro bruto de R$59,00, já o lucro líquido foi de R$31,5 bilhões, meus amigos. Isso mesmo, a gente está falando de um lucro líquido de R$31,5 bilhões. Ele é menor do que a gente teve no 4º trimestre de 2020, em 47%, mas não significa prejuízo. Tranquilo? A empresa ainda teve um lucro muito, mas muito grande. E olha só, veja que ela está com um EBITDA ajustado de R$62,9 bilhões. E a dívida líquida da empresa, desculpa, em dólar, ela está em R$47 bilhões. Beleza? Veja só, quando a gente olha, o dólar médio de venda realizado foi de R$5,58. Agora estamos encaminhando para uma baixa do dólar. Mas tudo isso, em breve, pode ser resolvido. E aí vai estar impactando, no curto prazo, os resultados da empresa. A gente vai ver somente agora, no terceiro, no primeiro trimestre de 2022, o que vai acontecer por volta de maio, o fechamento agora de março. Beleza? Meus amigos, aqui a gente consegue ver rapidamente consolidado os principais indicadores do resultado. Ela traz aqui para a gente uma mensagem bem bacana sobre o desempenho financeiro da empresa, completinho, vale bastante a pena vocês analisarem na íntegra. É só entrar no próprio site investidorpetrobras.com.br, onde a gente consegue analisar todos os anos o 4º trimestre de resultados em reais. Tem em dólar também, tranquilo? Veja só, vamos dar continuidade aqui. Na mensagem a gente consegue ver vários pontos interessantes. Veja, recolhemos no ano de 2021 mais de R$200 bilhões em tributos, totalizando cerca de R$230 bilhões em retorno para a sociedade. Aqui eles tentando colocar um pouquinho positivo a questão de impostos. Mas enfim, principais conquistas, eles atingiram a meta da dívida bruta de R$60 bilhões com antecedência de 15 meses, resultado de uma relação dívida líquida por EBITDA de 1.1. Já ficou bem mais bem legal. Aí já fica mais saudável. Principais resultados, o EBITDA recorrente de R$234,1 bilhões e o fluxo de caixa livre de R$169 bilhões. Aqui a gente está falando do anualizado, tranquilo? Remuneração total proposta ao acionista de R$7,77 por ação ordinária ou preferencial. E, meus amigos, eles tiveram uma entrada muito grande, olha só, entrada de caixa com venda de ativos de 4,8 bi em dólar, incluindo a conclusão da venda da RLAN, que representa 13% da capacidade de refino no Brasil, um valor de 1,8 bilhão de dólar e a oferta de conclusão das ações de Petrobras Distribuidora, que é a BRTT, que agora virou Vibra Energia, no valor de 2,2 bilhões de dólar, que dá mais de 10 bi de reais. Petrobras, tranquilo? 11, aliás, 2,2 aqui no valor exercido e 5, aí dá um valor maior, beleza? Vamos dar continuidade aqui, temos algumas notícias interessantes. A primeira notícia, ela vem trazendo o resultado, basicamente aqui, Petrobras tem lucro de 31,5 bilhões no quarto trimestre, 47% menor, mas acima das expectativas, ou seja, o mercado já esperava essa baixa no lucro. Porém, ainda assim, foi acima do que o mercado esperava, beleza? Notícia finaliza aqui para a gente. Temos aqui também mais uma notícia interessante que eu vou estar mostrando para vocês agora. Ela já propôs dividendos complementares no valor de 2,86 por ação, que inclusive foi comentado ali para vocês aqui no próprio resultado, a proposição de 7,77, em remuneração ao acionista, sendo que eu mostrei para vocês aqui no começo que pagou, somente ainda, 5,60. Beleza? Aqui vai ter uma pequena redução quando passar um pouco mais do tempo, mas a entrada do novo dividendo aqui, como vocês viram, de 2,86 vai estar fechando aqui, o 7,77. Tranquilo? Então, bem bacana aí. Quem terá direito serão aqueles, olha só, o anúncio aconteceu na data de hoje, e aqueles que tiverem aí as ações até aqui abril, já vão estar recebendo em maio, olha só, dia 13 de abril, pagamento será em maio. Deixa eu ver se já saiu aqui para o status investe. Bonitinho aqui, fica mais fácil. Ainda não, nem atualizou aqui. Beleza? Em breve aí, já vai estar saindo para vocês. Veja só, não saiu ainda no status investe, mas já está disponível aqui. E em fato relevante também, dia 14 de abril, último dia, pagamento 16 de maio. Beleza? E o pessoal que tem a DR, que são o equivalente a BDR, mas aqui representando as ações de Petrobras, no exterior a gente terá pagamento no dia 23. Tem gente que gosta, não está se expondo ao dólar, mas nas ações aqui brasileiras ainda. Segundo a empresa, o dividendo proposto está alinhado com a política de remuneração aos acionistas. Em caso de endividamento bruto inferior a R$ 65 bilhões, ela poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e aquisições de ativos imobilizados intangíveis. Beleza? Então eles reduziram a dívida aí, para estar fazendo essa distribuição interessante. Lembrando que o governo brasileiro é um dos maiores acionistas de Petrobras. Tranquilo? Então, para eles é bem vantajoso essas distribuições de proventos também, porque eles colocam bastante desse capital no bolso. Veja só, a Petrobras atingiu nas últimas 52 semanas o valor de R$ 17,00 e as máximas é o valor atual, R$ 34,42. Beleza? Uma valorização somente no mês atual de R$ 3,70. Veja que ela tem aí uma das maiores liquidez da bolsa diariamente. A gente está falando de R$ 2,1 bilhão diariamente aqui em negociações. Beleza? Temos 100% de tag along nas ações preferenciais e também nas ordinárias. E estamos com um PVP de 1,2, beleza? Pois temos um VPA de R$ 28,29. Veja que o nosso valor por ação vem subindo ao longo dos anos, o que é positivo. A empresa vem fazendo um crescimento. E o PVP também deu uma elevada de 2021 para 2022, devido a elevação do preço da cotação. Tranquilo? Aqui a gente está analisando endividamento. Como vocês viram aí, ele está bem mais saudável. Ela vem reduzindo bastante, fechando em 1,1. Aqui ainda não atualizou, viu? Margem EBITDA, a gente tem 71 aqui, mas eu mostrei para vocês como é que é que ela está no resultado. 34,3 líquida bruta 51 e EBIT 56. Quando a gente fala de ROIS, a gente está falando de praticamente 25% de retorno sobre o capital investido, que é muito grande, beleza? E um ROIS de 36. Já em crescimento de receitas, ele caiu em declínio aqui durante um tempo. Tem que ter uma queda nas receitas, mas a empresa vem sim dando lucro. Não está disponível aqui para a gente no status investe. Creio que em breve vai estar aparecendo aí, mas vocês viram, está bem presente aqui. A gente consegue analisar claramente, meus amigos, que no ano de 2020 e no ano de 2021, tivemos, olha só, lucro líquido, mas bem robusto. Veja aqui, 31,5 bilhões. Aqui somente no quarto tri, quando a gente fala anualizado, 2021 foi 106 bilhões de lucro. E já em 2020, está aparecendo aqui para a gente, 7,1 bilhões, ou seja, o lucro cresceu bastante. Lucro baixo, meus amigos, não significa que a empresa deu prejuízo. A única coisa que aconteceu aqui foi um lucro menor, mas não prejuízo. Beleza? Veja que o fluxo de caixa operacional em 2020 estava bem elevado. Tranquilo? Tínhamos 148 bi de fluxo de caixa e essa dívida foi reduzida. Então, a empresa está fazendo de tudo e vem crescendo, sim, positivamente. Continua sendo uma ação bem vista pelos investidores. Contudo, como vocês podem ver aí, ela é uma das mais negociadas da Bolsa. Mais de 2 bilhões diariamente. Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Beleza? Se você é novo no canal, peço por favor que se inscreva e deixe seu gostei se gostar do nosso conteúdo. No mais, até a próxima. Uma ótima semana e bons investimentos. E aí Abertura